Olha as meninas do canal Jóias Viva, Sara, Rubi e Laura, vamos descer para o Rio para ver o que vai dar hoje, ver se vai sair alguma coisa de futuro desse canal. Vamos devagar, espera aí Jóias Viva. Bora descendo. Olá Jóias Viva, meu nome é Sara Cristal. E meu nome é Ana Rubi. E o meu nome é Laura. Meu nome é Ana Rubi. Meu nome é Ana Rubi. Ana Rubi é o nome e... E o apelido? E a Ninha é o apelido. Vamos lá Ninha, vamos descer para onde agora Ninha? E o meu nome é Laura, mas o meu nome é... Meu apelido é... O apelido é Bolatinha. E o seu apelido é qual? O meu apelido é Tau. 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 Então Bolatinha, Aninha e Tau. Por que eu estou segurando as mãos? Vai na frente que vocês são Jóias Vivas, vocês são do canal Jóias Vivas. A gente tem que aprender a andar a gente sozinha porque a gente já tem perna. Pois é, tem perna e já tem um canal para poder saber apresentar. Oi gente, se inscreve no canal de Leil da Santos. Dá o like, se inscreve, se inscreve e depois a gente quer chegar em mil milhões. E eu quero chegar em 10 milhões para eu ganhar. E eu quero chegar em 10 milhões para eu ganhar. Em 10 milhões? Vocês querem chegar em 10 milhões para vocês ganharem o quê? Para a gente ganhar. Para a gente ganhar dinheiro. E vocês gostam de dinheiro? Para que vocês gostam de dinheiro? Para comprar coisa. E para comprar coisa tem que ter dinheiro? É, para a gente comprar coisa. Para a gente comprar coisa. Para a gente comprar coisa. Até a gente ficar mais pesada. Ah, tá. Como é o nome desse rio aqui? Rio Paraguaçu. Vamos todas juntos? Vamos todas juntos? Milho, aqui ó. Vamos todas juntos? Rio, vamos. Rio Paraguaçu. Rio Paraguaçu. E como é o nome desse local aqui? Desse posto aqui, como é o nome? É Balsa. Não, Balsa é aquele que atravessa carro. O nome do local aqui, como que é? Poço Azul. Ah, Poço Azul. Poço Azul Apa, com carante fia. Ah, tá. Apear, você, lá no Poço Azul, você pode almoçar, você pode almoçar livre. Você pode almoçar uma carne, que é de dez pedaços. Dez pedaços? Não é quatro, não? Ui, é quatro pedaços. Eu errei. Dez pedaços é demais, né? Uhum. Aqui, olha, é o local que as meninas das duas joias raras ficam que brincam. Ali tem um banco. Aqui tem um rio. Tem um rio Paraguaçu. Tem esse posto aqui, que é onde elas brincam com o rio cheio, com o rio raso. Vou mostrar pra vocês aqui. É a travessia aqui também, que é um ponto de balsa. Aqui é a balsa. As pessoas atravessam os carros, motos, pessoas. Esse é o guarda-costas da família, onde a gente vai e vai atrás. É o Jack. Esse é o Jack. Esse é o Jack. E aqui, aqui. É a balsa, que o senhor te usa pra buscar ter acesso. Os carros grandes tem que ter acesso até a balsa. É, olha aí, ó. Pra fazer a travessia. Olha, gente. A travessia correta. Cuidado pra não tutar o cabelo. Olha que o pau abre. Bom garoto. Gente, olha aqui. Essa água tá escura. Mostra aqui, não. Deixa eu lá só mostrar. Não, tô mostrando aqui. Não cai dentro. Olha, essa água tá muito escura. Olha. Eu vou pegar o pau dentro. Olha. E o senhor tá correndo. Ah, eu vou fazer isso aqui igual um aviãozinho. Olha, gente. Caiu dentro. Olha, gente. Essas crianças vão aprontar muito nesse canal. São meninas sapecas, meninas sabidas, inteligentes, mas, porém, hiperativas demais. Aprontam demais. Vou apresentar pra vocês muitas coisas engraçadas. Vão fazer muitas artes. Eu vou subir pra mostrar pra vocês dali. Eu vou ficar do alto pra mostrar pra vocês aqui embaixo, viu? Tá. Ver se eu consigo subir aqui. Consegue. Vai. Pera aí, né? Lava minha bolsa aqui. Não, não vem ninguém por aqui, não. Senão cai. Deixa eu sozinha. Vai. Roda por lá. Roda por lá, olha. Aqui é onde o balseiro e o pessoal do barco fica. Os banquinhos aqui, ó. Eu tô com medo. E aí, galerinha? Esses são os postos da nossa internet. Da Ibsol, que tá reformando pra gente ter uma internet melhor. E olha lá. Hoje eu vim cumprimentar os adultos, as crianças. Olha lá, menino. Ô, Rubi, o trabalho que você fez com a Bruna, Rubi. Você acerta isso, Rubi? Não. Meu Deus. Olha o estado da Bruna. Olha o estado. Olha lá, meninas. Olha os adultos. Né, vó? Olha a altura daqui, ó. Olha a balsa. Olha aqui. Olha, gente, isso daqui é muita coisa. Então, vocês dão like, inscreve no canal. Então, agora meu nome é Sérgio, eu sou catoura, tenho seis anos, tenho irmã, tenho pima, tenho pima, tenho duas, tenho um bocado de pima. Então, já vai deixando seu like, pra fortalecer o nosso canal. Então, tchau, galerinha. Tô falando pra vocês, ela sabe que a pessoa é pronta. Onde é que a Ninha tá ali, olha? A Ninha é uma das mais sapecas, olha só. Mexendo em uma terra preta ali, olha. Coisa que não pode fazer, né, Donana? Não pode, Aninha. Para, Aninha. Parou. Olha, olha, gente. Olha, olha como é que minha mão ficou. Vai! Vai, já vai aqui, eu subi, não fica ali. Não, você vai cair aí. Laurinha é mais comportada, mas também sempre é pronta, sabe? É a mais chorona. O defeito da Laura, da Bolotinha, você vê que é muito chorona. Chora, qualquer besteira. Se você falar que ela é bonita, ela chora. Se falar que ela é feia, ela também chora. Então, é o defeito, mas é uma excelente criança, sabia? Quando eu vou pra escola, eu coloco o dedo na escola, todo mundo ri de mim, uma coradinha. Ela chupa o dedo. Quando ela fica triste, ela coloca o dedo na boca. Aí os coleguinhas na escola, os que dão risada dela.